Uma substância extraída do cacto virou mania entre as pessoas que sonham emagrecer. Em pleno verão, a luta é pra manter o corpo em forma. Na dieta, proteína, legumes, frutas, tratamentos estéticos ou rotina difícil. Pra Luciana, ficou menos pesada depois que passou a tomar essa cápsula. Você tem uma perda de peso bem significativa na região abdominal, por conta que é onde a gente incha mais e também no quadril. A promessa seria de perder gordura, já que a caquetina acelera o metabolismo. Outro benefício seria a sensação de saciedade, já que a pessoa sente menos fome. Outro benefício Outro benefício Outro benefício Outro benefício Outro benefício Outro benefício Obrigado.